A Polícia Militar de Confresa foi acionada no início da tarde dessa quarta-feira para atender um caso de homicídio na Praça do Camilão. A gente recebeu uma ligação via 190, onde o comunicante informa que um rapaz teria se desfaqueado ao lado do ginásio do campeão e que o suspeito teria corrido e tentado se esconder no supermercado campeão. E o proprietário do supermercado entrou em contato com o policial de folga, o sargento Milhome, que conseguiu chegar lá mais rápido do que a guarnição e realizou a detenção do infrator. De acordo com informações de populares, o assassino de Osmar Reis Rosa da Luz Cunha, de 51 anos, teve a fuga frustrada após tentar atravessar a Avenida Brasil e ser atingido por um veículo. Segundo informações de populares, que na hora que ele cometeu o homicídio, ele tentou atravessar a Avenida Brasil e estava passando um Hilux no momento. E conseguiu bater nele, colidiu e ele caiu no canteiro central. Essa vítima e esse autor do assassinato, eles vivem aqui nessa região, são moradores de rua? Sim, senhora, eles residem aqui, são usuários de droga, álcool e permanecem aqui diuturnamente. As causas, o que motivou esse homicídio até agora não se sabe, né? Não, senhora, os que ficam mais ali, a gente tentou levantar informação, diz que não sabem a causa do assassinato. Tudo leva a crer que deve ter sido uma desavença entre os dois. É, alguma desavença, alguma intriga entre um e outro e levou a isso, né? E o suspeito, a princípio, consumiu, ou consumiu, ingeriu algum tipo de droga, né? E está bem alterado, bem nervoso, agressivo. Música Música Legenda Adriana Zanotto